Oi pessoal, aqui meus amigos, sentindo a São José de Jacori, aqui vão entrar à direita, a matinada de baixo, o início de coluna, vindo aqui é fortuoso, sentido a coluna, então nós vamos pegar a estrada de terra, sentido à direita, matinada de baixo, o carro aí, vamos entrar aqui na zona rural, a estrada aí vai para a São José de Jacori aqui já é fortuoso, ficando na estrada aí, na zona rural, a matinada de baixo, nós vamos salvar ali, que guia na frente, tá bomzinho? Vamos aqui, pegando a estrada aqui, interior de Minas, nós vamos até a cabeceira lá, a matinada de baixo, tem a matinada de sul, né, essa aqui é de baixo, aonde tem um sítio posta para a vinda aí, ó, ela está descendo aqui nos anos, ó, aqui parece que tem escola, não é posto de saúde, é um postinho, né, tá virando a comunidade, a sombra minha lá, olha o cachorro aí, ó, até a sombra, agora de tardinha, quase 5 horas, vamos conhecer esse lugar aqui, fim de tarde, sol quente, ok, uma represa ali, ó, no lugar para engenhar um carro ali, para passar, uma represa bacana aí, à beira da estrada aí, ó, fazenda boa sorte, uniu gombo, então pra ter aqui, né, ó, eu não quero, trovejando para chover, mas não sei não, hoje vai passar sem chuva, sol bem quente, logo ao fundo aí, o rio que passa, o rio que passa dentro da cidade, aqui ó, cidade lá de Coluna, aqui é o interior de Minas, aqui é o Vale do Rio Doce, aqui no lugar, e já é sentido a morte de nada, então, tem um amor até mim, ele passa o rio logo embaixo aí, ó, ele vai desaguar lá no rio, só a suí, aqui não dá para ver, né, aí lá, parece que até uma cachoeira, se eu dar uma parada aqui, vamos ver se dá para ver se é ele mesmo, a estrada onde vamos passar, olha o tamanho da rua, deixa eu ver aqui, meus amigos, ó, estou vindo aqui de Coluna, a estrada aqui é a matinada de baixo sentido a Jurema, deixa eu ver, ah, não vai dar para ver não, ó, barulho, então, vamos descer aqui, meus amigos, achei que dava para ver, vai sendo um pé de perrosa, né, ao tanto que nós vamos andar, pé de manga aí, ó, carregado, então, vamos andar mais um pouco, né, vamos conhecer um pouco dessa zona rural, meus amigos, descendo mais aqui, nossa, olha o que quase mata aí, ó, corja de tardinha, lá embaixo o barulho das águas, não sei se não vai dar para ouvir, eu gosto de andar, meus amigos, com a câmera por cima assim, ó, porque eu ouvi o som, se o pássaro encantar, a gente ouve, né, a câmera sem microfone, só no áudio externo, aqui é município de Coluna, Minas Gerais, matinada de baixo, sentido a Jurema também, é a mesma estrada que vai para Jurema, logo à frente ali a entrada que vai para Jurema, vamos andar mais aqui, e o tempo está escurecendo, o morro aqui, tem um trecho bom para nós andarmos, A cidade está cascadada. Vamos seguindo. Aqui no Rotomorro. Um grande abraço a todos os amigos aí. Está sempre nos acompanhando. E hoje fazendo um vídeo aqui de roça, de estrada. Antes já passaram aqui. Já passaram até hoje, nem que já foi embora. Estudou na cidade. Então, passaram em voa. Está o ventinho. Eu tenho um bom tempo que eu não passo nessa estrada. E hoje, aproveitando, vou conhecer um pedaço de terra, um pedaço de chão, estrada da zona rural aqui. Aqui está aproximadamente... Começando, como eu disse, contando de coluna a 360 quilômetros. Para BH, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Até hoje, parece que tem um sereno aqui, ó. Já tem um pouquinho de... Logo lá, o que eu lá vou, meus amigos? Tem uma comunidade. Onde tem uma igrejinha. Não sei se tem escola. A escola acho que não tem, não. A escola, eu acho que é do Portuoso. Mas não vamos ver se tem, né? Então, para cá, a gente não conhece quase nada. Bastante mata. Vamos ver mais aqui. E esse é um pedaço de terra aqui, ó. Minas Gerais. Ainda tem um três pandas. Lá na Quecalipau, lá, meus amigos, não vai dar para ver, ó. Venho lá na frente, a entrada que vai para Jurema. Entra lá à direita. Aí, atravessa a ponte. Atravessa o outro lado. O outro lado. Aí, vai para Jurema. Aí, qualquer dia, também vou fazer um vídeo lá também. Para cá, mora pouca gente, né? Mas, fica um vídeo completo. Com visualização completinha. Para quem já passou aqui, conhece, né? A distância, mas, sabe? Para quem mora na roça, tem que ir para a cidade. Eu acho que está em média de uns... 11 quilômetros para chegar até a cidade. Se não falha a memória do asfalto, né? Então, nós vamos seguindo. A estrada aqui está boa. A chuveou, ó. Chuveu. A estrada molhada. Deu uma chuve... Não é brinca, né? Aí, meus amigos, a direita é Jurema. Mas, eu vou entrar à esquerda. Para nós conhecermos aqui. Qualquer dia, eu vou entrar aqui, ó. Vou fazer um vídeo para vocês aí. Aí, ó. Aqui, eu estou indo para a matina de bosta. Olha lá, até ver se o caponte lá, ó. É para Jurema. Não sei se deu para ver. Então, vamos... Seguir nessa estrada aqui. Vamos ver até aonde nós vamos sair. Aqui parece que era um antigo laticínio. Era. Zona Rural de Coluna, meus amigos, ó. Interior de Minas. Não falo interior de Minas porque... Minas é uma cidadinha pequena, né? Cidadinha do interior. Um lugarzinho gostoso para morar. Tranquilo, cegando. Estou passando aqui para uma fazenda. Seguindo mais. E passar aqui a gente de cachorro. E aí, ó. E aí? Aqui. Aqui. E aí? Aqui. e a empresa a marrequinha ali ó é um patinho d'água um pato d'água né não sei se dá para ver a empresa bonita coisa grande e agora nós vamos subir o morro aqui tá demais né o morrinho vai ser até bem esperto é um morrinho bem puxado e essa estrada aqui também meus amigos seguir tá lá no jose de acolí é que aqui de viz com o município de são jose de acolí e a cidade lá e aqui o morro corrente é esperto a visão do sol de cara para a casa e a visão a represa lá embaixo não sei se dá para ver e vamos seguir e para cima tem mais moradores lá no finalzinho e descobrir mais aqui para baixo e é meu amigo que é passa dentro do mato né e passa a noite que dá medo a gente não tem costume acha estranho né já tá fechada na mata né e vamos ver se para baixo vai clarear mais né o pé de manga e eu andando bem devagar meus amigos eu não o vídeo fica melhor para ter uma imagem do lugar né que se passar muito rápido a imagem não fica tão boa né porque o vídeo passa muito rápido aí ó a estrada de Minas é muito morrado bastante morro mas gostoso para viver né e acostumar nós acostumamos com tanto morro que já acha até diferente acha bonito né então é bom demais né muito mato a gente vai ver na região apesar que oi meus amigos para conservar as águas mesmo tem que ter muita mata hoje está tudo as águas baixando mas muito está sendo destruída também e assim está levando e a seguir filmando a estrada como passar usando nós vamos ver voltar nesse lugar de novo como que está né ó raio que deu lá está chovendo para lá capaz lá de São José do Jacuí é meus amigos com uma casa aí no fundo não vai dar para ver que está ocupado no mato passando debaixo de um pé de graúna nós vamos seguindo aqui trovejou e se chover eu estou enrolado até pegar o asfalto não vejo uma casa por perto para esconder mas está bom né nós vamos seguindo eu gosto do microfone externo assim meus amigos conversando porque é igual eu falei o áudio capita uns passarinhos cantando no mato se caso tiver qualquer coisa né a voz não fica boa não fica 100% assim a gente conversando porque está andando sem microfone mas eu já gosto de andar desse jeito acho mais natural né o vídeo cigarra que até hoje é mesmo já não vai ter uma igrejinha ali na frente não andando mais é o que mano vamos passar uma ponte aqui ó tem muito tempo que eu não passo aqui vai ter uma ponte ali ó meus amigos se eu tivesse animado eu ia sair lá no asfalto passando por aqui se já estivesse no jeito a ponte passa um corvo não dá nem pra viado aqui na frente tem os moradores agora começa a aparecer alguns moradores subindo o morro aqui nós vamos começar a ver agora subindo o morro tem pra dar esculpa a chuva vamos lá vamos lá Ihihihi Vou já ter uma comunidade, façam as casas Fez, com ferre A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL para trás não vejo nada parei para dar uma olhada mas não tem nada não então vamos seguir para frente é um morrão esperto se chover agora estou vendo o tempo meus amigos eu vou morrer todo e está chovendo viu a chuva lá mas ela não chegou ainda no asfalto ainda não nossa vida meu deus o outro morro que eu estou descendo para sair de um asfalto aqui já é município de são josé de depurivos amigo tenho certeza o que é e já a estrada mudou né o tempo também mudou o tempo também mudou para chuva viu acelerando um pouquinho a mais aqui porque eu não vou tomar um pé d'água andando no meio da estrada quase não vê casa não tem moradores a Agora é no caminho Eu confesso, eu gelei O cachorro veio pra cima Mais Vamo pra frente, né? E prezona ali Vamo bot Outra represa Já é município de São José de Jacarela Chega no asfalto Logo ali Não conheço nada pra cá Só sei que vai sair no asfalto Aqui é a gente da zona rural O município aqui Já é de São José de Jacarela Fechamos o município de Coluna Que vai tirar de gosto Vai entrar aqui na zona rural Gosto de São José de Jacarela Então, vamos seguindo, hein? Veja A certeza aqui é São José de Jacarela Eu acho que tá quase chegando a sol Eu não tenho certeza não Outra casa Outra casa Vamos virar aqui de novo Vamos virar aqui de novo É, meus amigos Não lembro que eu já passei aqui não É, meus amigos Não lembro que eu já passei aqui não Um cachorro Tem que passar calado Dá medo Dá medo Hehehe Medica Ele Conseguimento A CIDADE NO BRASIL 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 E até o próximo vídeo